Errou capixab pra terra, tudo junto, tudo nosso Sexta-feira tá aí, meu balão já tá bolado A nova anti-area nova, que é o estriado perado O Deus que é o mais bravo, ele que já deu o papo Se tenta brotar no OP, mandado vai sair furado O trajador de lacoste chama a atenção da minha O flash que foi no choque, paga o canal pra tudo Meu cabelo alinhado, então eu vou desse papista No meu papo tem uns energéticos demais LF deu o papo, então tem que respeitar Se pular no meu caminho, nunca mais cê vai voltar LF deu o papo, então tem que respeitar Se pular no meu caminho, nunca mais cê vai voltar Então vai novinha desce, desce de mortal Vai sentar pro LF, falou que ele ia ocultar Então vai novinha desce, desce de mortal Vai sentar pro LF, falou que ele ia ocultar Desce, rebola novinha desce, desce de mortal Vai sentar pro LF, falou que ele ia ocultar Desce, rebola novinha desce, desce de mortal Vai sentar pro LF, falou que ele ia ocultar E aí, eu vou de bandida Rebola, 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 rebola A frente pra trás pra frente De ponta a ponta ele lembra Tá o DJ MF de colatinha Desce, não é lembra E aí, eu vou de bandida Amém.